No teu olhar, tem muito mais amor do que no ar Até porque o ar é invisível, é rarefeito, ele é seco E é tão úmido quanto o sabor de um longo beijo Que me cola E se descola em pleno céu, quem se transborda O céu azul É muito mais azul do que o mar Até porque o mar Não é azul É esverdeado É molhado E é salgado como o gosto doce do teu gozo Que escorre E corre Até porque o mar O mar é infinito Ele é éter Na minha mente Explode Feito um gás Que evapora Mas permanece Aquece Aquece a alma e transcende o universo 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 Que estabele Os Beat Boys eram uma banda que eu gostava Todos os discos do Beat Boys eu escutava Mais uma das canções me fez voar Aí eu fui pra praia ver o mar Como num sonho o Brian Wilson apareceu E uma canção comigo ele escreveu Sobre uma surfista em Macau Pegando supertubo espacial Ela tinha um longboard bem maneiro E vivia em cima dele o dia inteiro Pegando altas ondas por aí Sonhando em surfar no Havaí E vivia em cima dele o dia inteiro Areias flamejantes nos tocavam Fagulhas delirantes sopravam E todos entorpecidos a dançar A música que vinha lá no mar A vida é uma toalha estendida no varal A vida é uma toalha estendida no varal A vida é uma toalha estendida no varal Nunca faço planos Sempre tenho a visão de que são inúteis Gosto demais da vida e não vou comprometer Tudo aos meus desejos ou vontades Sou parte do mundo E sou também o meu próprio mundo Sou parte do mundo E sou também o meu próprio mundo Visualizo possibilidades Edito passados Agarro agora eu aqui Meus pés procuram sempre o chão Mar e céu São abismos que mergulho nos sonhos E nas minhas caminhadas de solidão Quando deixo tudo pra trás E nas minhas caminhadas de solidão Quando deixo tudo pra trás Demônio sempre devorado Que nunca mata a dor Que nunca mata a fome nem a sede Sabotador do desejo Tomador de instintos Um amor quente que queima tudo Evapora em nuvem de tempestade Um amor quente que queima em nuvem de tempestade Esperança Redesenhando as margens do rio Redesenhando as margens do rio Nas batidas no fluxo Redesenhando as margens do rio Notas da música Da dança De tudo Que nunca mata a fome nem a sede Que nunca mata a fome nem a sede Que nunca mata a fome nem a sede Da da música Não é só que as margens do rio Que nunca mata a fome nem a sede Estava um dia quente de verão Amanhã foi abafada Estava previsto Aquela chuva no final da tarde Como era de costume Sempre aconteceu Eu sou um dia quente de verão Eu sou um dia quente de verão Mas o tempo mudou tão de repente Se fez presente um vento forte Envergou pinheiros Abriu portões Fez uma ponte balançar E o temporal chegou Eu sou um dia quente de verão Eu sou um dia quente de verão Eu sou um dia quente de verão Eu sou um dia que no final da tarde Vou alcançar Eu sou um dia quente de verão Eu sou um dia quente de verão Se inscreva no canal Agora a calmaria já voltou Uma brisa só pra leve O sol rebate Na varanda ali da sala Como é de costume Sempre acontecer Se inscreva no canal Ela andava pela cidade Distraída Pensando na vida Esperando o sol Ela andava pela cidade Distraída Pensando na vida Esperando o sol Ela subiu a montanha mais alta E acendeu uma fogueira Na cidade todos perceberam Que era um sinal As crianças pegaram suas roupas de frio E correram para as montanhas Os mais velhos Eles seguiram as crianças Então ela teve certeza Que sua mensagem Tinha ido além E aí E aí Ela andava pela cidade Distraída, pensando na vida Esperando o sol Ela andava pela cidade Distraída Pensando na vida Esperando o sol Esperando o sol Desculpa, bebê Mas o som não é para você Desculpa, bebê Mas o som não é para você O som é sobre mim Me e você Me e você Desculpa, bebê Eu falo da imaginação Desculpa, bebê Eu falo da imaginação O som é para você 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 Se não queres Ok, não há problema Eu sigo Caminando e cantando Não sei aonde vou Perigual Eu não me detengo Eu sigo buscando A cada passo que doi Cada sítio que vou Um remanso Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu não creio Eu não creio Em o calor De jogar Como carnada Para pescar Al amor Eu não preciso Nada Caminando e cantando Não sei aonde eu vou Perigual Eu não me detengo Não sigo buscando A cada passo que eu dou Cada sítio que eu vou Um remanso Se queres Puedo caminar contigo E se não queres Ok, não há problema Eu sigo E seguiré Recebendo despedidas E não pararei Até o final de meus dias É cantar e caminando Buscando e encontrando Bienvenidas Buscando e encontrando Bienvenidas Buscando e encontrando Bienvenidas Buscando e encontrando Bienvenidas Woohoo!